E aí, jovens firmeza, começando aqui mais um gameplay do canal, e o jogo que eu trago pra vocês é For Honor, novo jogo da Ubisoft, que está em fase beta aberto. Eu já fiz gameplay dele aqui no canal, que era a fase de beta fechada, ainda bem preliminar, ainda com alguns bugs, o pessoal se desconectando direto, eu mesmo me desconectei direto, fiquei puto, mas agora está na fase beta aberto, deve estar bem melhor o jogo. O jogo se não me engano lança daqui uma semana, se não me engano, é o final de fevereiro, hoje é dia 11, se não me engano o beta aberto começou ontem, dia 10, e vai até o dia 14. E na última gameplay eu joguei com vikings, não, com samurai, dessa vez eu vou jogar com vikings, mas uma coisa, eu já estou usando minha nova set aqui de placa de vídeo e monitor, meu monitor 2K, Mas só que eu vou gravar os vídeos, continuar gravando os vídeos em Full HD, só pra não complicar minha vida, beleza? É, eu já devo ter falado isso em outros vídeos, mas vamos lá, jogar com vikings agora em homenagem ao canal Asgard Games, né? Asgard Games. Esse lance do emblema, ainda não tem os outros liberados, mas, ah não, dá pra escolher, é verdade. Esse lance é do emblema, na outra vez e nessa vez eu vou ficar meio... Tipo, se esses emblemas não me apetece, sabe, não dá me lembrar muita coisa, eu não consigo, meio que, criar nada fazendo isso. Vamos ver um aqui interessante. Esse aqui é bem básico, ou não? Esse aqui é interessante. Esse aqui é um jogo, pelo menos pelo beta fechado, não me deu muita vontade de jogar a versão final dele, apesar de eu achar bem interessante. Eu ainda senti que faltava alguma coisa no jogo. Não, não apareceu nada. Deixa eu ver se eu consigo melhorar os gráficos dele. Deixa eu ver se eu já tá tudo no máximo. Antes, quando eu fiz o testamento com a minha outra placa de vídeo, o limite máximo da minha outra placa de vídeo era 3.000. E eu tive que rodar ele assim. Agora, como o limite da minha placa é 8... 8... 8 gigas, né? Que esse valor aqui. Eu posso exagerar. Tudo bem que não mudou muito, só. Não tem mais nada, 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 nada. A coisa que deu pra mudar é o anti-alize. Ficou estranhamente lento. E, sinceramente, eu não deveria ficar tão lento assim. Ainda mais que não mudou muito a imagem. Mas eu vou tirar isso lá, que eu acho que o jogo ainda não tá tão otimizado, né? Vamos tirar, né? Se o jogo não... Dá uma boa sensação. Você olha que o jogo tá bem rápido. É muito estranho ele... Só que uma opção ele já fica tão lento assim, né? Ah, eu lembro já... Nossa, é bem lento esses caras. Não sei se tem como... Essa celular. Ah, contra esquerda. Ah, colocar a guarda esquerda, é verdade. Deixa eu ir só um pouquinho embaixo. Ah, põe a guarda na direção do ataque. Bloquei a esquerda. Achei muito da hora esse estilo de combate desse jogo também. O jogo não é ruim, tá? Achei muito bom. Opa. Achei muito bom. O que eu quero que eu faça? Hummm, eu teria a guarda para atacar Se os cara fossem decepados, esse tipo de coisa, ia ser interessante também Acho que ia dar um outro ar para o jogo Os vikings realmente são os mais fortes Os samurai tem uma mistura de agilidade e força, os cavaleiros eu acho que é meio a meio O que é isso? Nossa, bateu na parede Os personagens são bem grandes, tem uma imagem bem bonita Mas ainda pelo jeito não está tão otimizado assim o jogo Será que eu dou o rodan dele na resolução do meu monitor, né? Mate migas para ajudar os soldados Vai dar uma sensação muito gostosa quando estivesse acertando de verdade os caras Sai! Ajem! Dia gritando em Sai! Você sai que pongovt botando soai pra caramba Podia ficar o dia inteiro aí, deixa eu ir pra outra área Vamos fazer esquiva para a esquiva, não quero esquiva Será o momento certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Arremesso de quebra de guarda Exatamente o que eu acabei de fazer Tem algumas coisas no jogo que ele fica no monitor 2K certinho, bem espaçado e algumas coisas que não ficam Tira rápida Pelo jeito eles não liberaram o modo campanha ainda Vai ter o modo campanha, só tem o modo multijogador Frente quem comanda sua facção para ganhar acesso a sua atividade de multijogador Vou jogar com o guerreiro mesmo, porque na outra vez eu não joguei Pelo menos até o momento eu não caí, que nem quando eu tava jogando na stream Tô jogando contra jogador mesmo, não a máquina Eu acho Ah não, é um bot Eu nem foquei nele Não defendi uma vez Não defendi uma vez Pall de 2 E a riva, escuripeta! E a riva, escuripeta! Vou me regenerar aqui, morreu, ta sendo bem mais fácil do que na vez que eu joguei com Samurai. E a riva, escuripeta! E a riva, escuripeta! E a riva, escuripeta! E a riva, escuripeta! Maravilha! E a riva, escuripeta! 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 Como eu posso dizer, se o seu clã conseguir ganhar bastante, você tem mais chances de dominar as áreas dos caras. Isso não só você, todo mundo que está jogando o jogo E a cada temporada Temporada acho que é duas semanas que ela falou Não, a temporada já é um pouco mais de tempo Acho que os turnos que demoram ao menos Fim do round, 13 dias Sei que no fim Cada 6 horas tem uma atualização E mostra quem tá melhor Atualmente quem tá melhor, dá pra ver aqui Em cima, o Samurai Que tá com 28 Os outros estão tentando se recuperar um pouco Basicamente você ganha recursos Quando o seu clã ganhar uma temporada Você tem mais chance de ganhar recursos novos Olha aqui, tinha umas missões aqui Que você pode escolher pra ter Dá umas ordens Você pode equipar até 3 ordens por contrato De uma vez As ordens por contrato Desequipadas serão atualizadas Algumas vezes por semana Você precisa substituir as ordens por contrato Depois de concluídas Para se relacionar ordens novas Brigando impecável Vence uma partida de briga Jogador vs jogador Se morrer Difícil hein Ah, já que é contra a máquina Então Tem mais chance de eu conseguir Não tem ordem de evento De resto Se não me engano Eu posso Gastar recursos Não tenho certeza Não sei nem se eu ainda Eu acho que eu ainda não tenho recursos Ah, são rounds em temporadas Um round demora 13 dias Que é duas semanas E uma temporada É no final desses De duas De três Dois meses e meio Acho que era dois meses e meio Social Convide seus amigos pra jogar Esse jogo deve ser muito interessante Olha, 94 mil jogando online Esse jogo deve ser muito interessante Jogado com bastante pessoas Bom Tem um domínio Tem um mata-mata E tem um duelo e briga A partir de atividades Os seguintes Jogar jogador versus Máquina Vou jogar uma de cada Basicamente Quando eu jogar domínio Eu vou tentar ir contra Jogador real Jogador Áudio em um Opa? Ah, dá pra finalizar, eu não vi. Na próxima eu tento finalizar. Opa, eu sempre esqueço de mar focar o cara. E aí, eu sempre esqueço de ir. E aí, eu sempre esqueço de ir. E aí, eu sempre esqueço de ir. Não tem muita enrolação, os vlogs são rápidos do jogo. Sério que eu já caí? Ninguém me liguei que eu dava de costas pra... Tem asco. Queria ter jogado ela daqui. Maravilha. Ah, eu acho que é a minha vida quando eu faço uma finalização. Interessante. Não, não, não. Não! 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 A aveia acrílica! Ah, não consegui fazer Tô mais preocupado só em matar, simplesmente matar o cara Mesmo quanto o bot já foi um pouco difícil A única que eu vou jogar contra a máquina mesmo vai ser a última de domínio Máquina não, contra os jogadores, desculpe, a resposta do servidor está demorando mais do que o previsto Aí tá falando que minhas recompensas vão ser concedidas depois de qualquer jeito Escolha um território inimigo para atacar ou um dos seus territórios para defender Cada atualização de território é a facção com mais recursos de guerra e um território irá conquistar A quantidade de recursos de guerra que você recebe baseado no seu desempenho pessoal Ah, eu continuo brigando aí para ir dominando, entendi Mas como eu vou jogar o outro, então não importa muito Hum, tem como sair Acho que vai ir automaticamente Mostrei até dos vikings Os dão dano pra caramba Ander contra um bot Vou jogar mais essa ou depois eu tento sair para jogar com o outro Ah, dessa vez não vamos jogar de lá não Ah, caramba Ela é muito rápida Ela é muito rápida Morreu Eu quase que morro A gente emerge muito no mundo O jogo Caramba, não consigo defender um Morreu Hound 4 E arrive, escuripeta! E arrive, escuripeta! Maravilha! Tá lento, servidor! Deixa eu ver se eu consigo sair, sair para o menu principal, ordens... O progresso atual, pô, mas eu estou no modo online, como o progresso atual vai ser perdido? Dá para voltar mapa, pontuação, três rodadas, uma rodada... Tipo, eu não consigo sair... Assim... Vou sair Xylask... Não sei quantas partidas exatamente eu tenho que jogar para... ... conseguir avançar, né? Mas de qualquer jeito, o meu interesse aqui é só jogar cada uma das partidas... Nossa, mata-mata essas 4x4... Ah, olha... Tem briga X2 aqui, tem mata-mata... 4... Isso aqui não tinha no outro... Nossa, eu vou jogar com o jogador, vamos ver... Precisa 4x4... O jogador está lotado... Ih, os servidores não estão aguentando, hein? Normalmente eu só vou ter que jogar contra a máquina... Opa, não... Opa, não... Opa... 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 Confirma aí... Tem um ar que eu não consigo entrar... A margem pelo menos dos personagens é bem feita... A margem pelo menos dos personagens é bem feita... A margem pelo menos dos personagens é bem feita... Ah, demorou um pouco para entrar... Uma deles é o bote... Um deles é o bot... O poder... A margem pelo menos dos personagens é bem feita... Um deles é o bot... Oh, oh Oh, isso é o cara de tapas Oh, oh Ah, é do meu time. Por que ele tá me atacando? Foi um susto, ela veio do nada, já foi e eu ataquei ela. Ele morreu. Ele morreu. Eu adoro, cara. Cadê o outro? Ganhamos já? Aonde? Três. 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 Ixi, ficou contra o 2 Eu demorei demais pra matar aquele cara Ah, ele tá vivo ainda Tá longo, hein Oh, louco Só ele joga, hein Aprimorar Dá pra aprimorar os equipamentos Hum, bárbara Qual que é isso aí Mais fácil de se jogar Depois dessa eu tento sair e vou pro modo domínio Não tô afim de recrutar nenhum Qual habilidade que eles têm, passivo Tem um lugar que eu ganho que mostrava uns golpes Golpes Ah, shift Segure shift Ah, olha aí A investida que os caras usavam quando eu tava jogando no outro modo Vai começar a usar nessa investida Vamos ver o que acontece Ops Agora eu acho que eu tô jogando contra aquela que eu... Que tava no meu time Hum Ah 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 Derrota Não consegui dar a corrida Não consegui dar a corrida Não consegui dar a corrida Ninguém Ah Ah Olha o cara são bons Nossa senhora Me deu uma surra aqui Meu Deus do céu Acho que isso aqui eu vou perder e perder e feio Olha o cara do meu time, tá vivo Ah, ele reanimou outro cara Ah, não sabia que dá pra reanimar não Hum, caiu a internet, só por que eu falei O outro demorou pra chegar Ah, o outro tá vivo Ah não, é dois do meu time, é verdade Eu sou o laranja Opa Aí sim Sério? Ela morreu também, né Eu lembro que tinha acontecido algo parecido Quando eu joguei antes Os caras jogam bem pra caramba Ela morreu Acontece Vou botar com esse cara de novo Caramba, não consigo Porra, não conseguia defender? Como eu não conseguia defender? Já tava pro lado esquerdo Nossa, matou, que matou Bonito Me revive Como eu falo com esse cara? Música Tinha armada CULIPETA Nossa cara, eu to se acertando aqui . . . . . . . Bora da vida . 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 Arriba, curipeta! Pound you seem to me. Arriba, curipeta! Arriba, curipeta! Arriba, curipeta! Ah, sério, cara? Quero acertei... Ele acertou antes de mim? Nossa, muito ruim, cara. Olha, já estão com armas com efeito. Arriba, curipeta! Acho que tem veneno essa arma que o cara usa. Ah, tem lugar pra encher a vida. Opa, revivendo. Ah! Não, não, não. Nossa, não? Nossa senhora, cara Os caras devem estar jogando muito esse jogo Ah, não tinha como não Pontos, 43 Nossa, foi muito ruim Não revendi ninguém Vou tentar ir com um soldado Uma vez Não fiz nenhuma Soldado não, é medieval, né? Soldado medieval Cavaleiro medieval E aí Deu um problema Na vez que eu estava Tentando carregar Agora voltei Entrei no jogo de novo, né? Você perdeu a zona C Caramba Bom, segurei eles quando os caras capturavam a zona Agora eu já entrei numa partida que estava bem no meio E já estava perdendo pelo jeito Nossa, a cabeça Estamina muito rápido Nossa, a cabeça Nem vou dizer que eu estou ruim, né? Bem, ainda é beta, né? Esses erros de conexão Ainda não lançaram definitivamente Provavelmente não lançaram todos os servidores E 100 mil pessoas jogando A 1 hora da manhã Opa E de novo O jogo O jogo travou no seu início Por motivo nenhum Aparente É, pessoal Está meio Bem ruim de jogar Está bem parecido com a beta fechada Então Vamos encerrar por aqui E aí Vamos lá